Já virou comentário, essa menina é perigosa Ela só quer as maloca, então senta gostosa Então senta gostosa, joga a bunda, quica a bunda Em cima da minha piroca Joga a bunda, quica a bunda Em cima da minha piroca Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o capaço Tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o capaço Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta Então desce vodiquinha que a menina se solta Soca, soca, socadinha na buceta das copotas Soca, soca, socadinha na buceta das copotas Eu tô taradão na pepeca da moça Ela senta com força Ela bate com força E depois faz carinho Botando ele na boca Ela senta com força Ela bate com força E depois faz carinho Botando, 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 botando Botando dele na boca E aí Ah, 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 ah Já virou comentário, essa menina é perigosa Ela só quer os maloca, então senta gostosa Então senta gostosa, joga a bunda, quica a bunda Em cima da minha piroca Joga a bunda, quica a bunda Em cima da minha piroca Ela veio de má intenção Hoje ela quer soca, soca Acabou de perder o capaço Tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o capaço Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha Que a menina se solta Então desce vodiquinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha Na buceta das compota Soca, soca, socadinha Na buceta das compota Só pentada sem tirar de dentro Tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha Na buceta das compota Soca, soca, socadinha Na buceta das compota Soca, soca, socadinha Na buceta das compota Eu tô taradão Na pepeca da moça Que ela senta com força Ela bate com força E depois faz carinho Botando ele na boca Ela senta com força Ela bate com força E depois faz carinho Botando, botando, botando Botando, botando Botando dele na boca Botando, 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 botando Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado